Agora o futebol, Kalina. E o Santos tropeça em casa e o Palmeiras para no São Bernardo. Os destaques do Campeonato Paulista com Guilherme Silva. O sábado não foi um dia agradável para os grandes clubes paulistas. Pela manhã, jogando na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. Matheus Carvalho, aos 16 minutos do segundo tempo, marcou o gol solitário da partida. O Peixe segue sem vencer no Campeonato Paulista. À tarde, no estádio 1º de maio, o Palmeiras tropeçou diante do São Bernardo e ficou apenas no empate. Silvinho fez para o time da casa, enquanto Wesley empatou para o Verdão. O atacante Rafael Navarro ainda perdeu o pênalti quando o jogo estava 0x0. Neste domingo, o São Paulo enfrenta o Ituano, às 4 da tarde, no estádio do Morumbi. E o Corinthians encara o Santo André, às 6h30 da noite, no estádio Bruno José Daniel. Os dois jogos terão transmissão ao vivo da Jovem Pan, através do rádio e da internet. E, claro, as informações do Campeonato Paulista e do futebol, você acompanha sempre aqui na Jovem Pan. Bom, a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o Bruno Prado, num domingo de muito futebol aqui na Jovem Pan. Bom, o Bruno, Corinthians e São Paulo estarão em campo nesse domingo. E são duas equipes que não começaram bem no Campeonato Paulista. De que maneira é possível esperar um bom resultado do Corinthians, que só empatou na estreia? E aí o São Paulo é pior ainda, né? É, o São Paulo perdeu. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. O São Paulo perdeu para o Guarani, o Corinthians empatou com a Ferroviária. Aliás, dos grandes até agora, só o Palmeiras ganhou, né? O Palmeiras venceu duas, já jogou três vezes. Santos não ganhou, o São Paulo não ganhou, o Corinthians não ganhou. E vamos ver como os times vão jogar hoje. O Corinthians até fez uma boa partida na estreia, né? Mas o Paulinho, não, o Renato Augusto e o William serão poupados. O Paulinho deve ser titular. O São Paulo jogou mal contra o Guarani. Vamos ver se hoje, em casa, contra o Ituano, consegue fazer uma atuação melhor. E o Rogério deve rodar o elenco, deve fazer algumas modificações em relação ao time do primeiro jogo. Comparando o São Paulo com o Corinthians, Bruno, qual hoje é uma equipe melhor? Na comparação com as duas, né? Para mim, o Corinthians é melhor, né? No papel, pelos jogadores que tem, jogadores já veteranos, mas de muita qualidade. E o São Paulo tentando se acertar. No Campeonato Brasileiro do ano passado também, o Corinthians terminou melhor, depois que chegaram os reforços. São Paulo até brigou para não cair. O Corinthians está melhor que o São Paulo. Ô Bruno, no destaque dessa semana, a Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira contra o Paraguai, depois daquele empate contra o Equador. E naquele jogo em que o Arthur fez aquela lambança, o Alisson, o primeiro desexpulso duas vezes numa partida, né? O que esperar para esse jogo de terça-feira, Bruno? Então, o Paraguai é numa situação muito difícil, né? Perdeu por Uruguai em casa, então está praticamente fora da Copa. Ela precisa de uma vitória para continuar com chances. E o Tite deve fazer algumas modificações, né? O Tite aproveita essa campanha tranquila na eliminatória para observar, para dar oportunidade. O Paquetá e o Fabinho, que estavam suspensos, voltam. Militão e o Emerson estão fora por suspensão. Então, deve ser um Brasil dando oportunidade com os garotos, com o Rafinha, com o Vinícius Júnior. O Antony pode jogar. Então, é uma seleção brasileira que a gente espera que jogue um pouquinho melhor. Mas, em termos de resultado, é uma seleção muito forte. É, o Brasil conta com esses garotos. Você acha que o momento é de dar oportunidade para eles? Sim, para dar sequência, né? Os que jogaram contra o Equador no ataque, o Rafinha, o Vinícius e o Matheus Cunha. Somando os três, eles não têm dez jogos ainda como titulares na seleção brasileira, né? O que quebra também é aquela coisa, ah, o Tite chama sempre os mesmos. Isso não é verdade. Claro que tem jogadores que ele gosta, que estão sempre ali na seleção, mas ele tem, sim, dado oportunidade para novos jogadores. Bom, deixando um pouco o futebol de lado, a gente fala sobre tênis aberto da Austrália. Temos já o vencedor, é isso? Então, o Rafael Nadal está disputando a final contra o Daniel Medvedev. O jogo já está no quinto sete. O Medvedev venceu os dois primeiros, o Nadal empatou e agora estamos no quinto sete. Quando eu entrei aqui, o Nadal vencia com uma quebra de vantagem em relação ao Medvedev. E se o Nadal vencer essa final, ele se torna o maior campeão de Grand Slam no tênis masculino na história. Vai a 21 títulos, deixando para trás o Roger Federer e o Novak Djokovic. Então, daqui a pouquinho, esse jogo termina. O Nadal estava perdendo, está caminhando para uma virada e pode ser o maior campeão de Grand Slam da história. Claro, e ao longo da nossa programação, a gente passa a informação para os ouvintes espectadores. Bruno, bom trabalho para você nesse domingo de muito futebol aqui na Jovem Pan. Até. Valeu, Thiago. Até mais. Até. Tchau.